Muitas pessoas utilizam dois tipos de complementares de carteiras É o meu caso Carteiras quentes e carteiras frias Provavelmente você já viu Esse termo carteira quente, carteira fria Mas vamos lá, carteira quente Eu também não sei se eu escrevi certo ou não Todo mundo sabe que eu tenho dislexia Então como é que algum dislexo escreve palavras mnemônicas? É para isso que eu tenho Pessoas para validar para mim A carteira quente é mais conveniente para o dia a dia Então você vai lá Primeiro Sobre esse celular Esse celular aqui não tem banco Esse celular aqui não tem carteira Esse celular aqui não está em meu nome Esse celular aqui só tem mensagens Outro celular está no meu cofre Lá no outro celular eu tenho então o que? Um outro cenário Lá eu tenho Bancos Lá eu tenho Essa questão de cripto Se eu precisar de pagar Eu desligo tudo aqui Ligo só o que eu preciso para pagar Vem aqui Bato o QR Code e pago Ok? É uma carteira de fácil acesso Extremamente fácil acesso Está no celular O celular está ligado na rede Aquele celular está ligado na rede E está lá ligado na rede agora Bom Não tem muito Não tem muito lá no celular Tem algo assim para eu passar uma semana Bem Vou passar uma semana bem que tem lá Estocadinho nele Está ok? Caso eu precise de dar uma corrida aí Entenderam? Mano Eu vi aquele cara Meu Fugindo Aí foi mal Eu zoei Eu até esqueci como é que é o Bruno Bruno O que? Bruno Bruno Faga Alguma coisa assim Foi mal Desculpa cara Se eu precisar de correr Eu tenho um troquinho ali Então o que acontece? Isso são carteiras quentes Eu posso ir lá rapidamente pegar E os leandos estão ligados na internet Se eu for roubado Minha vida acabou Tudo bem que Perdeu o que vai estar ali Eu vou chorar pra caracas Aí eu vou pegar esse gato Aí eu vou Eu vou jantar esse gato aqui Mas acontece Não vai impactar a minha vida cara Em poucos dias já reestabeleci O que está ali dentro Já foi Põe de novo Está ok? Pode ser um computador de uso geral De uso diário Tem gente que já fica com a ferramenta aqui Com a wallet dele aqui direto no computador O tempo inteiro Pode ser cara Tem gente que nesse celular aqui Que tem zap zap Telegram Já tem suas carteiras aqui Mas novamente Não pode ter tudo dele aqui Nem tudo pode estar aqui cara Um notebook Um mobile Está ali A importância É que essa carteira Esteja sempre Com acesso muito fácil Eu simplesmente Vou ali Pego e já uso Essa é a ideia da carteira quente Já da carteira fria É um pouco mais complicado Imagine que o mesmo software Não é o mesmo software Imagine que é o mesmo software É... Digamos que é uma carteira Que está em um dispositivo Que raramente eu ligo Elas são os mesmos softwares Só que por exemplo Eu coloco no mobile Olha esse cenário Eu tenho um mobile Que está desligado Tá ok? Completamente desligado Eu não ligo ele Constantemente Tá? Eu ligo ele Tipo uma vez por mês E olha lá Mantenha a carga Normalmente É muito fácil Você vai lá no seu cofre Faz um furinho Por trás dele O cofre por trás É fácil de furar Tá gente? Ou seja Você quer pegar meu cofre Vai no vizinho Quebra do vizinho Para minha casa Que você vai conseguir Mas nunca dá casa Para o cofre Você fura atrás Com uma broquinha de aço Passa o fiozinho Põe lá Deixa sempre carregado Bonitinho Para não perder a bateria E tudo mais O que acontece O pessoal fica sempre Carregadinho ali Bonitinho Mas nunca ligado Nunca 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 ligado Você não usa ele Diariamente Aí uma vez Por mês Talvez Raramente Você liga ele Manda fundos Para a sua Carteira quente Manda fundos Para a sua carteira quente Desliga ele E põe ele de volta No cofre Entenderam? Esse você não liga mais Talvez daqui Uma ou duas Três semanas Ok? Isso é uma carteira fria Mas é o mesmo software Da carteira quente? É, mas A forma de você Trabalhar É diferente E outra coisa Esse que está na carteira fria Ele sempre tem que estar Atrás de uma VPN Sempre tem que estar Atrás do Thor Tá? VPN é Privacidade Thor Aí é anonimato Tá? Então ele está sempre Atrás disso Tá? Inclusive Né? Eu vou Recomendar uns vídeos Que eu já gravei Anteriormente Que eu mostro Justamente Como você montar Um ambiente Na sua casa Para que você Sempre esteja Na VPN Por quê? Olha o grande problema Por que que eu não gosto De carteira fria No celular? Por que que eu detesto Carteira fria No celular? Aí eu estou aqui Com a carteira Naturalmente E a Monero Não pega o IP Monero Não pega o teu IP Tá ok? Ele vai pegar o IP Lá da rede Thor Lá da Endereço Thor Tá ok? Pode deixar Mas digamos que eu tenha Bitcoin aqui Tenho Bitcoin E chegou o Bitcoin aqui De Do Lazarus Eu fiz Eu negociei um P2P Não sou um criminoso Nem conheço o Lazarus Mas eu Troquei lá Fiz um P2P Peguei o Bitcoin Tá aqui no meu celular Aí Na minha carteira fria Aí eu sem querer Eu ligo esse celular No wireless E eu sincronizo Esse cara aqui Com alguma coisa E aí O que que acontece? De repente O meu IP Onde eu moro Tá agora associado A essa carteira Que eu provavelmente Fiz uma transação aqui Sem usar uma forma anônima O que que acontece? Os caras vão bater na minha porta Sério E aí eu ensino vocês A como que é um ambiente Totalmente É Protegido com o nosso amigo VPN Tá Com privacidade Bom Algumas carteiras interessantes Monerujo É uma das mais antigas aí E de código aberto Open source Porra Mais coisa open source É Por incrível que pareça Um dos pilares da segurança Do Monero Está no fato De ser código aberto Entenderam? Então tudo que é relacionado A Monero Que é de código aberto Ajuda Tá Então você pode fazer Monerujo Para Android Tá Essa é a carinha dele E tal Beleza Get Monero Tá No Get Monero Eu uso Get Monero Também Eu uso duas Na minha carteira fria Eu uso Get Monero Tá Então vamos lá Na minha carteira fria Eu uso Get Monero Com uma LED Tá Já na carteira quente Já na minha carteira quente Eu uso Guarda Entenderam? Então eu uso duas Tecnologias diferentes Tá Então eu vou lá Get Monero .org Eu baixo Sincronizo Eu baixo Todo A blockchain Cara Meu Dá um gig Cacetada Quase os dois gigas Tem como você Não Pular essa etapa De download Tem É você se conectar A algum servidor Que tem essa blockchain Cheia Já lá Prontinha Por que que eu não recomendo? Porra Se a polícia vai estar atrás de mim Se o governo vai estar atrás de mim Por eu usar Lipto Por eu ser diferente Eu pensar diferente Eu vou ficar Colocando meu IP Se comunicando com esses servidores Acho que eu sou doido Então Realmente Eu coloco Lá Atrás da rede Tor Da onda Do Unix Bonitinho Aí eu baixo Tudinho Vai comer disco Pra caramba Entenderam? Depois Que eu sincronizo Aí eu acesso A minha carteira Tem que sincronizar tudo Pra acessar a carteira Tá E atualizar tudo É É uma parte chata Tá É uma parte chata Mas Por que isso? Isso é extremamente Seguro Monero Ele pensa em segurança O tempo inteiro Eu falei no começo Dessa playlist Que o objetivo Do Monero É a segurança Por isso Nós vamos Pecar em vários Outros pontos A guarda Eu uso muito A guarda Então eu tenho Várias máquinas virtuais Com guarda Ou seja Eu tenho várias contas Várias máquinas virtuais Vários IPs diferentes Vários lugares do mundo Saindo diferente E naturalmente E naturalmente Eu acesso Carteiras diferentes Guarda Instaladas no meu Linux Então Instalado no Linux Instalado no Linux Eu não uso É Nada Nesse celular Que eu tenho aqui Beleza? Nesse aqui Já no outro Você pode colocar Essa daqui Monerujo A do meu celular Eu não vou falar Tá ok? Também nem quero indicar Essas duas É o que eu indico Mas de mobile Não Mobile vive sendo Invadido Mobile vive Na bosta Daqui a pouco Eu indico uma E aí Tá fodida lá Na Google Play Store Tá cheia de buraco Se vocês acompanham O meu canal Vocês sabem disso Cara Você acredita que o gato Tá rasgando o estúdio? Entra 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 Você quer entrar? Entra Entra É que o gato é cego Vem É que Vem Vem Aí O gato entrou O gato cego entrou no estúdio Ele rasga a espuma Pra eu abrir A porta do estúdio Bom Primeira coisa Disco criptografado Eu já falei pra vocês O disco tem que ser criptografado Nós somos cypherpunk Então nós precisamos De disco criptografado Eu deixei você entrar Você vai querer sair? Hum Não né? E aí eu tenho esse vídeo aí Que eu lhes ensino A como criptografar o disco Nem forem se pega E aí você colocaria o que? Você colocaria A tua carteira Dentro dessa máquina virtual Criptografada Legal que você pode fazer Um dump Dessa máquina virtual E guardar essa máquina virtual Em um disco Secundário Ah mas se alguém Roubar esse disco secundário Não vai saber a senha Cara Nem forem se pega Nem forem se entra Cara Esquenta a cabeça não Uma backup né Mas são backups grandes Mas Você tem que ter processamento Você tem que ter memória E você tem que ter disco E disco E disco Segundo vídeo Que eu recomendo pra vocês É como vocês criarem Uma rede completamente Privada Anônima E tem esse vídeo aí Lá no canal Do iEdge Online Né? Uns dois vídeos aí Eu espero que eu lembre De colocar aí na descrição Desse vídeo Mas você sabe que Geralmente eu esqueço Né? Como monta um ambiente Muito seguro Um anônimo Anônimo mesmo Porque aqui ele tá usando VPN Né? VPN é privacidade Aqui ele tá criptografando O disco Que é pra caso Você perca o disco Caso a polícia Leve teu computador Não consiga achar Seus moneiros É isso? Isso aqui No livro de hacker Que tá aí na descrição Não precisa de ser hacker Pra ler esse começo de capítulo Você pode ler Sobre o ambiente protegido Runix Tá? E eu ensino você A instalar completamente Esse ambiente É a forma mais anônima Já concebida Pela humanidade Cara É isso aí Tá? E a forma mais segura Mesmo que o governo Invada a máquina Que você tá usando Cara Não vai conseguir chegar Até seu computador pessoal Beleza? Tem que Tem que ter isso aqui Beleza? Hard wallet Hard wallet são Dispositivos físicos Por quê? Pra um hacker Ou pra um governo Me invadir É muito fácil Cara Gato chato Peraí Vou jogar de volta pra fora E aí Você vai de volta pra fora Vai 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 Não quero nem saber Vai Pegou o boi Pegou o boi Que eu não vou fazer de janta Com você hoje Bicho Joguei pra fora Ela não aceita O estúdio O estúdio fica fechado Você acredita? São dispositivos físicos Tá ok? É E com isso São muito mais seguros Por que que são mais seguros? Sempre que você tem uma ledger Por exemplo Você tem que apertar em cima Dos dois pontinhos Assim Dos dois botõezinhos Pra você Confirmar lá A chave pública Então Você Como que eu faço? Eu ligo a ledger No No Get Monero Que é o Monero CLI Isso aqui é o Monero CLI Tá? O Monero CLI Você pega aqui no Get Monero Então eu Aqui tem um cabinho Aqui onde tem a mão da moça Aqui Ou é do rapaz Não sei Não rapaz Não é a minha ledger Jamais meteria foto Da minha aqui Nem é a minha conta Jamais colocaria foto Da minha conta aqui Então tem um fiozinho ali Que se encaixa na USB Tá? Ele não tem a USB Ele tem um fiozinho USB Que encaixa lá Porque você tem que ter ele na mão Tá ok? E aí você Quando você vai fazer uma transação Aqui na Monero Você tem que segurar duas vezes Pra lá Concordar lá Com a configura Com Com o que tá fazendo Entendeu? E isso é via hardware Ou seja Um hacker Não conseguiria fazer Apertar esses dois botões Aí na sua casa A menos que estivesse aí com você Ah bom Ele tá ali armado É meio complicado Então é por isso Que elas são tão seguras São tão seguras E a chave A CID A chave A chave privada Não vai ficar no seu Monero Vai ficar nela Naquele hardware Sua chave privada Tá ali Não tá aqui Entenderam? Com isso Com isso Só com o roubo Da bichinha Mas essa bichinha É uma senha De oito caracteres Se você errar Três vezes Ela dá uma segurada Então mesmo que o cara Tenta E é muito difícil Você digitar Ah por que é tão difícil Eu imputar a senha aqui Pra ser difícil O cara ficar testando senhas Entenderam? Então é chatinho mesmo Entrar nela é chatinha É tudo chato É tudo chato Com hardware Mas é a forma segura Segura Peguei as vinte e tantas palavras Tá? Vinte e quatro palavras Vinte e cinco palavras Posso destruir minha LED? Reseta ela, cara Destrói não Reseta ela Paga tudo Mas não destrói não Mas se você quiser destruir Cara, destrói Bom Você sabe que Monero gosta dos projetos Open source Monero e open source Tem tudo a ver Linux, Monero Open source Tem tudo a ver Hacker tem tudo a ver São coisas que tem tudo a ver Aqui eu tenho Por exemplo Uma hard wallet De código aberto Que você pode comprar Esses componentes E montar Tá ok? Lógico que eu tenho Uma montada já Bonitinha Estilo já fábrica Bonitinho Mas você pode Ter Ela sim Comprar as peças E fazer Ou você pode Comprar um Arduino E fazer com Arduino Cara É sério Código aberto Até pra Arduino Você acredita? Tipo Você manja Você manja Arduino? Bem pouco Tá bom Compre um cristal líquido Compre um Arduino Vai nos projetos Open source Monero Olha o código fonte Pra você não fazer merda Tá ok? Pegar um código fonte Malicioso Que entregue a sua chave Privada E pronto Você faz um hard wallet E o Monero Ele vem do pressuposto Que o governo Vai atacar de todas as formas Inclusive Impedindo que as carteiras De criptomoedas Cheguem até você Mas um Arduino É acessível Em qualquer lugar do mundo Então você conseguiria fazer Entenderam? Sua própria hard wallet Pra Monero Tá? Castelo Cara Olha que monte De projeto bacana Quer investir um dinheiro? Dá uma olhada Nas carteiras Também Tá? É Eu tenho um irmão Que ele comprou Uma carteira Que foi Devolvida Pelo governo brasileiro Vocês acreditam? Sério Meu irmão Tinha uma trezor A trezor dele Deu pau Aí ele decidiu Comprar a ledger Porque eu tenho ledger E aí Adivinha Cara A trezor dele Pipocou Foi pro saco E E aí ele comprou Essa daqui Pra pegar as palavras Mnemônicas E conseguir Recuperar a carteira dele Adivinha O governo devolveu Cara O governo devolveu Por isso que a Cripto BR Agora está mantendo O estoque A Cripto BR Não tinha em estoque A Cripto BR Era apenas Uma intermediária Beleza Aqui eu tenho a ledger A trezor Que é uma das melhores Carteiras que tem Código aberto Tudo mais Ali tem como Você configura A trezor Para acesso Com o moneiro Tá? Aqui a ledger Ledger Por exemplo Aqui eu tenho Baratinho Seiscentos contos Mas você encontra Até o R$400 Não compre No mercado livre Não compre No mercado livre Não compre No mercado livre Seguinte Uma das técnicas Dos bandidos Hoje Uma das técnicas Antigas Ele te dá Uma carteira Resetada Já bonitinha Com o bitcoin Você chega Já encontra o bitcoin Já começa a usar Já começa a jogar bitcoin Ele tem as palavras Lá do outro lado Ele pega o seu bitcoin Entenderam? Tranquilo? Quando você compra Uma dessas Você tem que dar Um resetinho Para limpar O que tinha lá dentro E aí você instala A carteira que você quer Tá? Tranquilo? Tem esse detalhe É... Um... Um... O segundo crime Que esses caras cometem Ele vende Para você a carteira Normal Só que ele tem Seu endereço De onde você comprou Você entregou Naturalmente, né? E aí depois Ele manda os bandidos E lá Depois assalta Sua casa Então houve Um alto número De incidentes De assalto A residências Logo após A compra De carteiras De carteiras físicas Assim Entenderam? Então você tem que tomar Muito cuidado Por que eu comprei Na CryptoBR? Cara Tem que tomar muito cuidado Comprar carteira Comprei na CryptoBR Porque a CryptoBR Ela era o intermediário Eu não sei como é Que está agora Com o governo do Lula O governo do Lula Mudou todo o esquema Eu comprei Sei lá No governo anterior No governo anterior Eu comprei Paguei para a CryptoBR A CryptoBR Entrou em contato Com a fábrica Ela Manda da fábrica Para mim Diretamente Entenderam? Sem passar pela CryptoBR Sem passar pela CryptoBR Entenderam? Para evitar aqueles outros Aqueles problemas Que eu falei até então E aí eu recebi Normalmente Normalmente Já o meu irmão Não recebeu Porque ele comprou Já no governo Lula Eu comprei No governo anterior Que era o do Bolsonaro Foda, né, cara? Foda, né, cara? O governo está Cada vez fechando o cerco, cara Quanto mais o governo Precisa de dinheiro Quanto ele precisa De roubar mais Para roubar mais Ele precisa que você Declare mais Para roubar mais Do que você está declarando Porque você declarou E isso é ruim Se você tem algo Isso é ruim, cara Olha que louco, cara Pegou Carteira no papel Papel é doideira, né, cara? Não é doideira Eu vou colocar assim Carteira na chapinha de metal Carteira na chapinha de metal Carteira em papel Ou chapinha de metal Oferece uma forma barata De guardar, então, o monero É muito simples Você vai lá Faz uma máquina virtual Coloca lá o desktop O wallet lá Que você quer Tipo, vamos usar a guarda Cria uma conta monero Pega as chaves públicas Imprime várias chaves públicas No papel Várias Você pode querer usar várias, tá? Imprime várias Já era um monte, pô Já está ali Já era 12 12 chaves públicas E você simplesmente Deleta a máquina virtual Pega o seu HD Joga na fogueirinha No fogão a lenha Elimina toda e qualquer possibilidade De um dia ter Mas antes de mais nada Opa, peraí Esqueci, cara De anotar as palavras privadas Caracas Vou voltar aqui Antes de você jogar fora Anota as 24, 25 palavras Não num papel Como diz o livro, cara Anota numa chapinha de metal Ok? Como assim chapinha de metal? Vai no mercado livre e compra Pino de marcar chassi Sim, cara Você vai pinar Plaquinhas Só toma cuidado Pra polícia Na sua casa, tá? É... Então você compra Eu vou colocar Num vídeo mais pra frente Links pra isso, né? Eu vacilei Não coloquei o link aqui E aí você compra O alfabeto Em pininho de aço Você compra Uma chapinha de alumínio Pode ser de alumínio, cara Tá? E aí você Pá, pá, pá Pá, pá, pá Você vai bater com o martelinho E vai escrever Com esses pinos Nessas chapinhas O melhor é aço E dá pra fazer em aço? Dá Esses pinos de marcar chassi de carro Ele é feito pra você bater até em aço Não entenderam? Então você bate Numa chapinha de metal Isso aí de ferro Pode ser Você bate Não precisa de comprar Nenhuma chapinha cara, cara Tem chapinha por aí Sendo vendida a 500, 600 Cara, vai lá Vai lá no serralheiro Vai lá no serralheiro E compra uma chapinha de ferro Não fala pra ele Pra você fazer isso, não Compra lá 10 centímetros Por 10 centímetros Ou 10 por 20 Melhor ainda Você pina Pá, pá, pá Você pina É pinar isso aí Que se chama, tá? Você pina essas letrinhas Aí você vai Escolhe um bloco da sua casa Que você tá fazendo um muro Uma coisa Enfia num bloco Mas lembra bem depois, hein, cara Você vai ter que derrubar o muro E Passa a reboca Em cima dessa porra lá, cara Passa esse negócio aí Ah, então foi no muro Que o senhor fez aí É de online Eu não posso falar onde é não Meu filho O bom do ferro É que sua casa pode pegar fogo, né O que importa é que o ferro A chapinha metálica Ela não vai se O alumínio se degradaria Tá Mas a chapa metálica Não De aço Não De ferro Comum Não Legal Quando você tem Lógico, isso aqui não é da minha carteira Tá Lembra que eu falei pra vocês Que eu tenho lá Que eu utilizo O GetMoneiro O Moneiro O Moneiro O Moneiro O CLAI O CLI Então Quando você clica Ver chave privada Ver CID Ele te mostra Moneiro CID Que é a semente São aquelas palavras Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco palavras ali Então você anota aquelas vinte e cinco palavras Na sequência Numa chapinha dessa Chama a sua esposa pra conferir Pode chamar seus filhos pra conferir Confere Detona a máquina Detona a máquina Agora você pode detonar a máquina, tá Carteiro web Aquilo que eu não recomendo Quanta gente se fodeu na FTX Quanta gente se fodeu na Bitru Quanta gente se deu mal em tantas outras carteiras web Tá ok? Bom, cara, tem dois tipos de carteiras web, tá É aquela site que você vai lá, entra É uma que guarda a sua CID Você sabe a CID E uma que não lhe entrega a CID Tipo essas exchanges todinha São dessas que não lhe entrega a CID Tá Então Binance não te entrega a CID Essas carteiras Comuns não te entregam a CID Elas quebram e elas levam todo o seu dinheiro Você fica sem nada Aqui tem a CID Sabe sua CID Ou vaza sua CID E o hacker toma Ou ela mesmo Diz que o hacker roubou Mas foi ela mesmo Ela vai lá saber, não é isso? Então por isso que eu não recomendo carteiras web, tá Tranquilo? Volto a falar sobre carteira fria Então carteira fria é uma designação abrangente Você pode utilizar essas ferramentas aqui Né? Por exemplo Essas hard wallet Essas Get Monero Você pode utilizar Android Desde que aquele computador Ou aquele hardware Não seja acessível Sem uma rede Tor Sem uma Uma VPN Uma privacidade E que você não fica acessando todo dia Você não vai toda hora acessar aquela carteira Não, cara Isso aí você está partindo de uma carteira quente Ok? Carteira fria é isso Firewall Antivírus Linux Linux Esquece o Windows Esquece o Windows Esquece o Windows na sua vida Tá? Nesse cenário aqui Esquece Tá? E eu te falo, cara Eu não confio em Android Tá? Eu tenho pela praticidade Mas eu não confio em Android Eu tenho pela praticidade Não fica acessando o site web Não fica navegando na web Não fica instalando o programa Naquilo que tem a sua carteira fria Tá? Entra Faz a transação De preferência para a sua carteira quente E sai Acabou Desliga Desliga Tá ok? Para você não perder a bateria Dos seus mobile No cofre Você pode pôr lá dentro Um carregador Faz o furinho na parte de trás Tá? Conforme eu falei Põe lá O carregadorzinho lá Você mantém esse carregadinho bonitinho Tá ok? Depois que você chungui na parede Você mete concreto atrás Não é isso? E aí Porque a parte de trás de um cofre Ela é mais fraca Tá? Bom É É isso aí Próximo vídeo Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu me conectando com o guarda Eu vou falar se eu vou continuar com o livro Mas também eu vou partir um pouco Para uma prática minha Onde eu vou colocar Que o meu guarda Se comunicando com Se comunicando aqui Com o blockchain Puxando E fazendo a transação Tá? Tranquilo Até mais Tchau 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 Tchau